O secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinobin, está conosco aqui no SBT Meio Dia e nós já aproveitamos para lhe questionar sobre esse assunto, secretário. Em dezembro do ano passado, ali pelo dia 16, 17, a Secretaria de Estado da Saúde informou que pelo dia 23 daquele mês nós teríamos aí o processo adiantado da licitação, uma empresa de Curitiba que teria ganho esse processo, contrataria os funcionários. O que foi que aconteceu, na verdade, de lá para cá? Não houve essa contratação? Na verdade, a contratação, bom dia, a contratação não houve essa licitação. No final do ano passado, ela acabou sendo cancelada, em função de alguns problemas com relação à questão da licitação. Mas a questão do Hospital de Ibirama, ela é muito mais ampla do que a questão da UTI. Claro que a UTI é um problema, é um investimento que o Estado fez há quase cinco anos atrás e que continua sem utilização pela comunidade. O Hospital de Ibirama é um hospital, comparado aos demais hospitais do Estado, ele tem uma ocupação muito baixa, então ele tem um grande potencial para atender ainda mais a comunidade. Ao longo desses seis meses aí, praticamente, seis meses agora, a frente da Secretaria, eu já tive Ibirama algumas vezes, nós estamos discutindo com a comunidade essa ampliação da utilização do hospital. O hospital hoje se encaminha para uma vocação como referência em gestação, como hospital maternidade, e aí também atendendo o hospital infantil na região. Nós já estamos discutindo com a comunidade, possivelmente, talvez, utilizar parte dessa estrutura da UTI, como UTI neonatal e pediátrica, que é também um grande problema naquela região. Nós temos uma grande estrutura ali no local, não é, secretário? Temos uma boa estrutura no local. Certo, mas pontualmente, pontualmente, o assunto da UTI, como é que ele pode ser resolvido? Mas a questão da UTI, talvez a solução para ela seja a transformação em UTI pediátrica. A grande questão, que é o que eu estava falando, nós temos que olhar para o Vale do Itajaí, e discutimos, não o hospital de Ibirama, mas discutimos qual é a interação entre todos os hospitais. Nós temos hoje uma UTI, por exemplo, em Presidente Getúlio, que está funcionando, em Tuporanga, aliás, não em Presidente Getúlio, o hospital é da mesma congregação, mas a UTI fica em Tuporanga, que também tem atendido a região. A grande questão, e esse é um dos objetivos meus à frente da Secretaria, é olhar para a rede hospitalar de Santa Catarina de forma integrada, olhar ela como um todo. E a gente não discute mais investimento nesse ou naquele hospital, mas vamos discutir, sim, qual é a rede que você tem naquela região, quais são as necessidades que aquela região tem e de que forma nós vamos atender. Então, a solução para Ibirama está em a gente repensar o hospital como um todo, não apenas a questão da UTI, e colocarmos aquela UTI para funcionar, talvez com o apoio à maternidade. É um desafio, trazendo o desafio aqui para a grande Florianópolis, a sua visita hoje aqui na capital e na região é em função de uma observação que o senhor veio fazer no hospital regional, que é um hospital referência e que vem atravessando ao longo dos últimos anos muitos problemas de gestão, administração, e tem uma estrutura física comprometida também. O senhor esteve hoje pela manhã lá? Estive hoje de manhã no hospital regional de São José, moro das unidades hospitalares do Estado. Então, o projeto para a nova emergência já está contratado, foi doado, na verdade, pelos voluntários do hospital que participam, que têm um trabalho muito bom nesse sentido. O projeto está em execução, vai ser apresentado na próxima semana. Nós vamos fazer uma reforma completa na emergência do hospital. O problema tem realmente problemas de estrutura física muito grande e tem problemas de fluxo até de trabalho. Agora, até comentava com a equipe hoje que esteve comigo lá no hospital, o hospital tem avançado ao longo dos últimos meses também, ou seja, o fluxo tem até melhorado, nós estamos começando, o número de cirurgias realizadas no hospital está aumentando, a equipe hoje tem outra motivação. Claro que sim, tem um problema de infraestrutura muito grande para ser resolvido, sim, e nós estamos começando justamente por onde é mais complicado, que é na porta de entrada, que é na emergência do hospital. Secretário, obrigado pelos esclarecimentos do hospital lá de Ibirama e aqui na Grande Florianópolis. E aproveitando a presença do secretário, Diana, nós temos aí também duas importantes obras na região de Lages. Na Serra Catarinense. Isso, a ampliação do Hospital Tereza Ramos e a reforma e a construção de mais um setor do Hospital Infantil, Ceará do Bem, que não tem diretamente uma relação própria com o governo do Estado. Eu gostaria de lhe pedir... Mas as duas são custeadas pelo governo do Estado, essas duas obras de secretário. A segunda não é, né? Sim, o Hospital Tereza Ramos é um hospital do Estado, está recebendo o maior investimento das obras do Pacto por Santa Catarina, são 100 milhões de reais aproximadamente, em investimento total. A obra está dentro do prazo, deve ficar pronta no próximo ano. Nós temos a questão da instalação do mamógrafo, agora que a obra está finalizando, mais 30 dias a obra deve estar pronta. São sempre aparelhos importantes, né? Existe uma fila de espera e as pessoas ficam na expectativa, o exame não acontece, o mamógrafo, por exemplo, esse não funciona. Enfim, como é que funciona isso? Toda a questão de logística, assim. Uma coisa não funciona, vai acarretando outro problema, enfim. Como é que o senhor vê a saúde de uma forma geral em Santa Catarina? Quais os maiores problemas? Um raio-x de uma forma rápida, secretário? Eu acho que os desafios são esses. Primeiro, essa questão da integração da rede hospitalar. Nós estamos hoje com uma ação, por exemplo, lá na região sul, por exemplo, redistribuindo e recontratando cirurgias deletivas com os pequenos hospitais da região para justamente poder viabilizar financeiramente cada hospital. Ou seja, a média da taxa de ocupação da rede hospitalar de Santa Catarina, como tudo, é muito baixa na média. Nós temos hospitais com uma taxa de ocupação muito alta e hospitais com taxa de ocupação muito baixa. Então, nós temos que arrumar o fluxo. A desigualdade está em todas as áreas. Nós temos que arrumar o fluxo, ou seja, nós temos que redistribuir isso. Tem uma ação muito interessante hoje em andamento lá na região sul que tem dado um resultado extraordinário e esse é o trabalho que está sendo agora passado para outras ações. Então, nós precisamos olhar, integrar a rede hospitalar. A gente precisa aumentar muito mais esse trabalho na questão do fluxo, ou seja, de você identificar onde é que você tem os maiores problemas. Claro, você pedia, por exemplo, um problema, trabalhar no fortalecimento da regulação, que é o quê? A fila hoje, a grande fila está dispersa. E acho que essa é outra, talvez, das imagens, dos sintomas que mais chamam a atenção quando a gente fala dos problemas de saúde. Que é o fato de você ter gente esperando por um procedimento muito mais do que devia. Então, o Estado realizou, por orientação do governador Ramundo Colombo, um grande mutirão nesses últimos quatro anos. Nós tivemos milhares de cirurgias que foram realizadas e temos muito a avançar e estamos avançando nessa questão também. São muitos desafios ainda. Secretário. Eu gostaria só de convidar o secretário para acompanhar aqui conosco no SBT Meio Dia as informações da repórter Camila Constantini, que fala exatamente da ampliação do hospital Tereza Ramos. Nós não temos, não, nós não estamos com esse vivo. Por isso que nós fizemos a pergunta para o secretário. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Obrigado pelas informações. Muito obrigada.